Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez pra mostrar aqui pra vocês a melhor addon mod de Pokémon para Minecraft Pocket Edition e Minecraft Bedrock. Então antes de começar o vídeo, já deixa seu like, que se me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, meio-dia e seis horas da tarde pra você não perder nenhum vídeo. E galera, mano, a addon que eu tô mostrando aqui pra vocês é a Pokémon Serp, que eu fiz uma série com o Arthur C1, tá bem legal essa addon, cara, tá muito incrível. Mas eu não tô só com a addon, tá ligado, porque eu também tô jogando aqui no mapa, deixa eu estar entrando aqui no game mode só pra estar mostrando aqui pra vocês. Eu também tô aqui no mapa, galera, que eu e o Arthur fez a série, galera, é um mapa bem legal e também tô com a textura de Pokémon. Só que assim, eu só vou disponibilizar o mapa e a textura aqui de Pokémon se bater 100 likes nesse vídeo e se bater 50 comentários com a palavra PEC. Eu vou estar disponibilizando o PEC pra vocês completo, com o mapa addon e também a textura. Mas tá bom, para de enrolação e vamos estar mostrando aqui pra vocês, galera, primeiramente você recebe isso daqui, que é a primeira geração, galera. Você coloca e aqui, ó, você vai receber aqui que é o Professor Carvalho, é o que eu já tenho, galera. Mas com o Professor Carvalho você pega o seu Pokémon inicial, acho que eu não vou conseguir pegar o meu Pokémon inicial, mas quando aparecer você vai ter que falar, tipo, o seu nome, que nem eu falo Crazy e tal, aí eu pego o meu Pokémon inicial. Eu acabei batendo aqui no Professor Carvalho, mas é porque eu já comecei a minha jornada. Mas você ganha alguns itens e tais, só que como eu tava testando, tá ligado, eu tava testando, eu não consegui pegar. Não sei se eu trocar o mapa, galera, mas eu acho que não vai valer a pena, tá ligado? É, mas, vamos ver, é, não dá. É, não dá mais pra me pegar, mas beleza, galera, tem muitas coisas aqui legais, que nem esses Pokestops. Você clica aqui, ó, aí você vai, tipo, dando uns tapinhas assim, tá ligado? Aí você vai pegando as coisas da addon, galera. Eu acho que eu não consegui pegar nada, porque eu sou meio cego, tá? Mas tem outro Pokestop aqui, então, tipo assim, você clica aqui e vai pegando tudo. Aí, ó, tô pegando aqui algumas coisas, como você pode estar vendo, é dinheiro e esse Poké Premium também, que é bem importante. Tá, mas agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês os Pokémon, galera, primeiramente, galera, tem umas coisas bem legais, que nem aqui, ó, tem um centro Pokémon aqui, como você pode estar vendo, e tem umas máquinas que eu vou estar mostrando aqui pra vocês pra que servem essas máquinas. Galera, primeiramente, tem a máquina que é pra curar o Pokémon, que nem eu peguei aqui um Primeape, tá ligado? Então eu venho aqui e tomo, cura e venho com a musiquinha, tá ligado? Eu falo simplesmente com a Enfermeira Joy, tipo, tem que estar no Name Mode S, tá ligado? Eu falo simplesmente com a Enfermeira Joy e ela cura meu Pokémon, mas tá bom. E aqui, galera, nessa máquina, eu guardo meus Pokémon, que nem ele tá ali guardado, eu venho aqui na máquina e pego meu Pokémon de volta pra não encher meu inventário, demorou? E essa moeda aqui, calma aí, galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tem uma moeda, mano, tipo, tem a moeda, calma aí. Cara, eu tô muito burro, eu tô lerdo, galera, não... Ah, claro que eu não vou conseguir pegar a moeda, né, Giovanni? Eu tô no Survival, né? Beleza, tem a moeda aqui, galera, que é uma moeda que você joga, tipo, não é um cassino, mas você joga, tá ligado? Você vem aqui e joga a moeda aqui, ó, e você pode ganhar algumas coisas aí que você pode estar usando na addon, demorou? Então você vai ganhando essas coisas e eu vou dar uma coisa bem importante, galera. Pra você conseguir lutar com outros Pokémon livremente ou com seu amigo, você tem que pegar um item chamado lutador, galera. Como assim lutador? Você pega esse item aqui chamado lutador, aí você consegue estar lutando contra outros Pokémon. Como assim, ó? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Eu vou estar pegando aqui um Pokémon aleatoriamente. Aleatoriamente aleatório, mano, tem muito Pokémon, tem que pegar o Poké Premium, você só consegue domar um Pokémon com o Poké Premium, tá ligado? E assim, ó, como você pode estar vendo, tá? Joguei aqui o Pokémon, Poké Premium, agora ele vai me seguir, como você pode estar vendo, ele vai estar me seguindo. Só que ele não vai atacar os outros Pokémon, se liga, ele não vai atacar ninguém. A não ser se eu dar esse lutador pra ele, que nem tem ali um Pokémon, eu dei aqui o lutador e ele vai atacar os outros Pokémon. Como você pode estar vendo, agora ele vai atacar, galera. Bem legal, tipo, tá bem top essa addon, ó. Como você pode estar vendo, ele tá ali lutando, cara. Tá, legal mesmo. E também, galera, tem muitas coisas legais. Como assim muitas coisas legais, galera? Também tem a montaria, ó. Tipo, se eu tá pegando aqui a montaria, que nem eu vou estar colocando aqui a montaria. E se liga, ó, montaria, Pokémon, montura. E eu acho que eu consigo subir em cima dele. Ah, tem que tirar aqui e pronto. Aqui, ó, montaria. E agora eu tô em cima do meu Pokémon, galera. Então, tipo, você consegue voar em cima do seu Pokémon. Você consegue fazer várias coisas se você tiver essa montaria. Aí agora eu vou pegar aqui meu Pokémon de volta. Acho que eu tenho que tirar a montaria dele. Eu tenho que tirar a montaria, mas eu não tô conseguindo tirar porque eu tô no Game Mode. Mas eu vou deixar, então, o meu Pokémon por aí mesmo voando, beleza? E tá bom, galera. Também tem Mega Evolução, como você pode estar vendo. Mas eu também vou estar ensinando vocês a como evoluir Pokémon, beleza? Galera, pra vocês que estão evoluindo Pokémon, cara. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se vocês estão evoluindo Pokémon é com essa tigela de doce raro, beleza? Com essa tigela de doce raro você consegue estar evoluindo os seus Pokémon. Cara, tem muito Pokémon nessa área. Tipo, tem muito, muito, muito Pokémon nessa área. Eu não vou conseguir mostrar todos, tá ligado? Mas tipo aqui, vai. Vamos pegar o Bobassauro. Tá, tá o Bobassauro. Eu tenho que pegar o Poké Premium. Já ia esquecendo aqui do Poké Premium. E toma aqui, galera. Como você pode estar vendo, o Poké Premium é o meu Bobassauro. Ele vai evoluir. Começa a tocar a musiquinha. Aí ele vai terminar aqui a evolução dele. Ó, calma lá, calma lá. E pronto, ele evoluiu. Aí eu pego aqui de novo esse Pokémon. Eu queria pegar o Pokémon Pura dele, galera. Eu não tô conseguindo pegar o Pokémon Pura pra tirá-lo lá pra cima. Mas tá bom. Aí ele vai evoluir ali pra Venossaur, galera. Bem louco. Toma, Venossaur. E galera, mano. Tem uma coisa muito legal nessa área, cara. Que é a Mega Evolução. Se liga. Tô aqui com a Mega Evolução. E toma. Ele Mega Evoluiu, galera, mano. Cara, tá muito louco, galera. Tipo, é muito da hora essa Adam, cara. Então, tipo, tem como você explorar mesmo bastante coisa. Eu vou estar pegando aqui pra vocês alguns Pokémon. Também tem, tipo, a roupinha aqui do Ash, ó. Nossa, daqui é uma saia aqui, tá. Vou estar pegando aqui a roupinha. Essa daqui não é do Ash, é do Red. Tá, aqui a roupinha do Ash. Galera, vamos estar, então, usando aqui a roupinha do Ash. Eu sou o mestre Pokémon. E é, ó. Caraca, mano. Bem insano. Tá, vou estar mostrando aqui pra vocês alguns Pokémon que tem a Mega Evolução, galera. Não tá mostrando aqui pra vocês alguns Pokémon que tem a Mega Evolução? Cara, tem muito Pokémon. Como eu falo pra vocês, tem muito, tem muito. Tá, vou pegar o Charizard. Tá, vamos pegar aqui um Charizard. Vamos pegar um Blastoise. É, vamos pegar qual mais tem Mega Evolução aqui. Tá, os lendários eu vou pegar também. Venom of the Star, vocês já viram. Qual mais tem Mega Evolução? O Pidgeot. Tem Mega Evolução também o Pidgeot. A Bidrill também eu sei que tem, só que eu não tô achando a Bidrill, galera. Deixa eu ver. Ai, é a evolução do Kakuna, só que eu não tô achando, galera. Mano, olha os Pokémon Shiny, galera. Mano, eu vou pegar alguns Pokémon Shiny também, só pra mostrar pra vocês. Aí, não tá mostrando... Ah, o Articuno, óbvio que eu vou estar pegando um lendário. Tá, vou estar mostrando aqui Shiny pra vocês. Eu vou estar mostrando... Ó, os ápios eu vou pegar normal. Ó, tem o Mewtwo, eu vou pegar esse Shiny, esse Shiny. Tá, Bidrill eu já peguei aqui também. Qual mais eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Galera, cara, tem muito Pokémon. Vou estar pegando outro Charizard aqui também, tá ligado? E é isso, família. Tá, beleza. Eu vou estar mostrando aqui... Ah, também tem aqui, ó. Mega. Eu vou estar mostrando. Mega X e Mega Y, beleza. Mega X e Mega Y. Galera, depois eu vou mostrar aqui esses Pokémons aqui, tá ligado? Primeiro eu vou estar mostrando os Megas. E vamos estar pegando isso daqui. Beleza, primeiro eu vou pegar esse. E, galera, se liga primeiramente na Mega X, galera. Essa daqui é a Mega X. Agora vamos estar soltando aqui a Mega Y, galera. Mano, galera, comentem aí. Vocês que estão assistindo, qual o seu favorito? Mega Charizard X ou Mega Charizard Y, galera? Se liga, esse daqui é o Mega Y e esse daqui é o Mega X, galera. Caraca, bem insano. Agora vamos estar mostrando aqui o Blastoise Mega pra vocês. Calma lá. Blastoise Mega aqui pra vocês. Vamos estar mostrando o Pidgeotto Mega aqui pra vocês. Toma o Pidgeotto Mega. Vamos estar mostrando a Bidrill. A Mega Bird e o Anã, que ela é bem anãzinha aqui. Mas olha o tanto de Pokémon me seguindo, galera. Meu Jesus amado. É muito Pokémon me seguindo. Tá. Nós vamos estar mostrando aqui pra vocês alguns Pokémon Shiny. Que tem muitos Pokémon Shiny. Calma aí. Ó. Toma. Shiny. Esse é Shiny. Charizard Shiny. Também a Pony. Nossa, a Pony tá Shiny é linda, galera. Nossa, a Pony tá Shiny é linda. Eu vou estar mostrando os lendários dessa Adam. Tem quatro lendários só, tá, galera? Tem o Mewtwo. Tem o Articuno. E tem o Zapdos, galera. Vamos estar mostrando aqui pra vocês esses lendários aqui, galera. Tem aqui o Mewtwo, como você pode estar vendo. O Mewtwo bem louco. Tem o Articuno, que é um dos meus favoritos, galera. Da primeira geração, meu lendário favorito é o Articuno. E também tem o Grandes Zapdos, galera. Então aí, bem da hora. Bem legal mesmo. Caraca, é muito Pokémon. O cara tá tendo uma infestação Pokémon aqui, galera. Meu Deus, deixa eu dar um bar aqui, o arroba aí, só pra... Nossa, galera, é muito Pokémon, velho. Não, pronto. Pronto. Acabou, acabou, acabou. Acabou com a graça de Pokémon. Mas, cara, essa... Mano, essa Adam é muito completa, galera. Olha isso. Tem a Bike. Tem, mano... Olha o tanto de Pokémon, galera. Olha o tanto de Pokémon, cara. Tem muita coisa, tipo, de Pokémon mesmo, tá ligado? E também, Sandro, também... Olha esses machados, espada, tá ligado? Eu nem sei o porquê tem isso, mas tem. Então, pode usar. Tem as Pokébolas. Galera, olha a Master Ball, mano. Eu vou pegar alguns Pokémon, mas eu não vou pegar com a... Eu vou pegar com a Master Ball, porque é só pra vocês aprenderem a pegar Pokémon também. Porque é muito fácil pegar com a Master Ball, né, mano? É só não errar. Então, tá bom. Eu vou pegar alguns Pokémon aqui pra vocês. Você pode estar vendo aqui a Master Ball. Aqui, ó. Só não errar. Só não errar, Giovanni. Toma. Já era. Vou pegar, então. Já não tem como sair da Master Ball. Já. Já peguei ali. Aí você vem aqui e pega a sua Pokébola aqui, galera. Opa, calma aí. Pronto. Peguei aqui o meu Pokémon. Toma aí também. Eu vou pegar aqui o meu outro Pokémon, galera. Pronto. Peguei aqui o meu Pokémon. E assim que pega o Pokémon, galera. E, cara, mano. Galera. Ah, não tá aí na descrição. Tem muita coisa pra me explorar. Então, a rada é muito grande. Eu não vou conseguir mostrar muita coisa pra vocês. Já tô meio perdido. Eu tô gravando, mano, meia-noite e cinquenta. Então, esse vídeo deve ter ficado uma merda. Mas é normal. Aqui no canal só tem vídeo merda. Mas tamo junto. Um forte abraço. Muito obrigado a todos vocês. Eu e o Arthur segundo estamos fazendo uma série muito incrível de Pokémon. Creio eu que vocês estão acompanhando, porque é a série que mais faz sucesso no canal. Mas é isso aí, rapaziadinha. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aqui no botão de gostei. Download e dar um tá aí na descrição. E não se esqueça que hoje tem outro vídeo às 18 horas. Então, é nóis. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho